Temos evento pra gente escolher, rapaziada, mas antes de mais nada Olha o nosso valor e o valor do nosso contrato, velho Eu tô até agora, cara, puto, com os caras terem roubado a gente, velho Ok, o que eu vou aumentar aqui, galera? Aerodinâmica, durabilidade, cadeia, cinema... Acho que é aqui que é o negócio de motor, né? Potência do motor, rapaziada É aqui que eu quero melhor esse negócio, velho Classificação, então, fica... Leclerc, em primeiro o cara tá detonando, como eu falei pra vocês, ele tá vencendo tudo Depois, em segundo, vem o Vettel, também da Ferrari Terceiro, o Hamilton com 67 e a gente com 65 Na nossa cola, vem o Bottas com 64, ou seja, a disputa ali tá braba, velho Se a gente conseguir fazer mais, talvez, uma primeira posição que vai ser muito difícil vencer A gente conseguir chegar, pelo menos ali, no Vettel, velho Porque o Leclerc tá muito bem Vamos fazer o que, rapaziada? Qual que vocês preferem que a gente faça o desafio de checkpoints ou perseguição? A gente pode correr com uma Williams de 1996 Ou um aqui de 2009, velho Qual vocês preferem? E geral tá comentando pra gente fazer a perseguição Com a de 1996, aqui o Williams de 1996 Então vamos lá pra perseguição, então A gente conta o nosso rival Então vamos ganhar dele, cara Eu gosto de fazer essas corridas aí, diferenciadas Porque a gente consegue testar carros antigos E a toda outra mecânica, tá ligado? Então vamos correr, como eu disse pra vocês, com uma Williams de 1996 Uma FW18 Temos três voltas aqui pra gente fazer Então vamos lá Ah tá Agora é a nossa vez Tava falando, pô, meu carro não tá indo O que que tá acontecendo? Meu Deus, já saiu derrapando Olha isso, rapaziada Totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né, velho Olha por dentro que legal Muito antiga, velho Vamos lá, vamos tentar fazer as ultrapassagens aqui Mano, parece que o carro tá sempre saindo É muito estranho correr com esse carro aqui, velho Ei Ah, colisão com o Jones Nem colidi, ah, nem colidi, velho Ah, para Dá pra ultrapassar nessa retona, hein Já era Falta um só O Moreno lá Pra gente conseguir completar o desafio aqui Da perseguição Deixa eu passar, deixa eu passar Da mãe Ah, ele me bateu Ultrapassagem legal Cara, ficaram puto que eu ultrapassei ele legalmente E aqui é legal, né Aí tá valendo Aí tá valendo, papai Vamos lá Feito, rapaziada Muito legal correr com Essa winna de 96 Gostei demais Ganhamos mais reputação Por ter conseguido completar O desafio Tá excelente Olha aí Olha ela Olha como ela vem Mônaco, rapaziada Mônaco Tá, vou correr em 45 Pra ficar Aí qualquer coisa Se 45 tiver bom A gente vai pra 50, galera 50 eu não vou aguentar, velho Qual é o seu problema com as sessões de treino Mesmo que tenha total confiança nos seus ajustes As sessões ainda são úteis para os dados de desenvolvimento Ah, eu não tenho problema nenhum Você tá maluco, cara De onde você tirou isso? Que eu tenho um problema com as sessões de treino, velho Tá, real Tá, vamos ver como tá Ah, olha aí Potência do motor concluída A redução de peso também foi concluída Ah, não Velho Chuva Eu tenho certeza que o Mônaco normal já é difícil Agora, com chuva Enfim, vamos pro treino livre, vamos jogar Vamos daquele jeito mesmo, velho Tem uma entrevista do Senna que ele fala, mano Que ele, tipo, fica em transe, cara Tipo, na corrida Que pra ele não existe diferença entre volta e reta Chegamos ao grande prêmio de Mônaco E vamos dar início ao fim de semana com o treino livre de hoje Uma das pistas mais complicadas do calendário Então, o treino de hoje é absolutamente importante para as equipes É, tenho certeza, velho E como eu tava falando do... A curva Lowe's é a curva mais lenta de qualquer pista do calendário da Fórmula 1 Como eu tava falando do Senna, velho Se não me engano, tem uma entrevista que ele dá Ninguém deixa eu falar Nada com o que se preocupar É que como temos peças novas Vamos só confirmar que elas estão com o desempenho certo Mas como eu tava falando Agora, ninguém vai atrapalhar Ei, você aí, quer falar alguma coisa? Você aqui, quer falar alguma coisa? Posso falar, então? Tem uma entrevista que o Senna dá, mano Que pra ele não tem diferença entre reta e curva Pra ele sempre tendo reto, tá ligado? Ele tava num trânsito assim, mano Que ele tava... Reto, 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 reto Mano, imagine que loucura, velho Depois eu vou tentar achar essa entrevista e mostrar pra vocês, velho Vamos dar uma olhada aqui que eu não sei como que é a pista em si Mas olha, ela tem duas retas mais ou menos ali pra ultrapassagem, talvez? Eu acho que sim Vai começar, velho Vai começar a tão famosa pista de Mônaco Nada aconteceu, rapaziada Relaxa, nada aconteceu Ok, vamos lá Vamos começar, então Agora sim, valendo Vamos começar conhecendo essa pista Que parece ser bem safadinha É que ela é muito estreita, né, velho Quem teve a ideia de fazer uma pista assim, velho Olha isso Meu amigo Meu amigo O carro nem vira, tá ligado? Eu vou ter que fazer manobra daqui a pouco Vou ter que dar ré pra fazer baliza pra estacionar Não é possível Meu objetivo aqui vai ser não morrer, rapaziada Não importa se a gente termina em vigésimo É só não morrer Não vai, caramba Não vai, rapaziada Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Tudo danificado Não conseguimos nem completar Esperar o tempo do reparo E a gente vai tentar de novo, velho Bora, bora, bora Quem acredita que o mozão vai conseguir completar isso aqui E agora digitar um aí, velho Ok Ai, merda Aí, ó Bela curva A hora que aparecer pra ficar vermelhinho Você freia, mozão Não importa Só que eu deram no freio, velho Aí, ó Bem melhor, hein, rapaziada Ô, louco Será que eu vou conseguir completar A primeira volta inteira sem usar replay? Se eu conseguir é mito, hein Ah, lagou O gráfico não baixa, galera Tá lagando Só o que tá lesando aqui pra mim É que tá lagando, velho Mas acho que agora com o gráfico baixo Não vai lagar, velho Olha só a diferença Rapaz, é muito feio assim, velho Tá, falhamos duas Cara, com isso A gente vai largar Se continuar nesse negócio, velho A gente vai largar em décimo sexto Por enquanto É, mano Pô Mas a galera tem que entender o seguinte, velho Eu não sou Eu não sou um Eu já não sou Cala a boca Deixa eu te falar Eu já não sou o melhor piloto que existe aqui Pra correr, né Eu levo com uma vitória A gente não bater e não morrer em Mônaco, velho Então é isso que importa pra mim Já falei Nessa corrida aqui não vou conseguir pontuar Não vou conseguir chegar em terceiro, quinto colocado Nem ferrando, velho E outra Vai tá chovendo no dia que a gente for correr, velho Vamos lá, vamos lá Quem acredita que o musão vai ir bem nessa que digita um aí, velho Vamos repetir o programa Se não conseguirmos melhorar esse tempo Eu tô tentando, irmão Pegue leve com o carro Não podemos arcar com esse nível Ou você quer que eu faça uma boa volta Dando o máximo do carro Ou Não vou conseguir completar seu tempo Você decide, irmão Você decide, cara A decisão é sua O que você quer? Eu tô dando o meu máximo Mas o meu máximo não é o suficiente, velho Não vou conseguir, galera Não vou conseguir, velho Seja o que você quiser, rapaziada Seja o que você quiser Vamos pra classificação, velho Temos uma volta de classificação somente Vamos lá Vamos fazer o melhor que a gente conseguir, galera Vamos fazer o melhor que a gente conseguir Essa é a verdade É que tá lagando, velho Eu não sei por que tá lagando assim, velho Bora Bora, rapaziada Só temos uma chance Dessa... Ah, tá lagando Só temos uma chance pra se classificar Ah, que lagada Porra, mano Esse jogo é muito pesado, velho Um PCzinho não aguenta, coitado Qual a posição que a gente vai terminar, rapaziada E... Vamos ver Ficamos mais atrás do que gostaríamos Mas não se preocupe Só significa que vamos ter mais diversão amanhã Décimo terceiro colocado Tá bom Não tinha o que eu fazer Não tinha o que eu fazer Não tinha o que eu fazer, velho Uma corrida de rua No verdadeiro sentido da palavra Foi assim que Mr. Mona O saudoso Graham Hill Descreveu este evento icônico Os carros que dirigimos evoluíram muito nos últimos 50 anos Mas ainda corremos nas mesmas vias públicas Banhadas pelo Mediterrâneo E não a vitória mais cobiçada do que a do grande prêmio de Mona Nós já vimos a menor velocidade média da temporada aqui no circuito de Mona E vai ser ainda menor no clima ruim de hoje 19 curvas formam este famoso traçado de 3.2 km E com a chuva vai ser ainda mais difícil conseguir o calor tão essencial para os pneus Não será surpresa se aparecer um safety car em algum ponto durante este grande prêmio Isso, isso é pra... Hamilton, Napoli Leclerc, Vettel Nossa, eu tô muito mal, né, cara? Todos os meus rivais estão na nossa frente, velho Vamos pra corrida Vai dar a largada Décimo terceiro colocado Tá valendo, é chuva em Mônaco Quero ver eu enxergar, quero ver eu correr, velho Mano, não dá pra enxergar nada, rapaziada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quase rodei, rapaziada Quase rodei já Olha isso, cara Tudo Prazer da nossa vida Bom que eu já sei as curvas todas aqui da pista A pista é uma pista curta, rapaziada São 20 voltas que a gente vai fazer Bom que esse pneu Ele é bem seguro, tá ligado? O pneu não corre tanto, mas Ele tem uma boa aderência Isso é bom Vou tentar ultrapassar A gente fechou Não vamos deixar não, não vamos deixar não Que palhaçada é essa? Talvez uma estratégia Seja não focar muito em frear E a hora que tiver na curva Acelerar um pouco Pra ter mais aderência Porque se a gente Na real, se a gente frear Na vida real, né? Se a gente frear na chuva O carro vai patinar Caso a gente acelere O carro vai ter mais aderência, né? Se seguir a lógica real Acho que isso seria isso Eu espero não estar falando merda também, né? Bandeira amarela Alguém bateu lá atrás por causa de mim Segue a corrida Quanto mais o adversário tirar Melhor, galera O carro dá uma derrapada Consegui acelerar bem Fiz aquela técnica A técnica que eu falei Na última volta De acelerar de vez só Esperar do freio, tá ligado? Dá uma freada E depois socar ele no acelerador, galera O bom é como essa pista aqui Não tem muita ultrapassagem Eu tô segurando o trânsito aqui E os caras não tão conseguindo Passar eu não, velho O cara tá louquinho Pra me ultrapassar, velho Mas não vai ter como, velho Essa pista aqui Você não vai conseguir Me ultrapassar não, tio Se eu quiser Você vai terminar Nessa posição aí Até o final, velho Vamos ver como danificado que tá Ah, tá bem danificado, rapaziada Vamos lá Seguimos Indo pra décima volta já Eu tô mantendo os caras aqui, velho Tá louquinho pra atrapassar aí, ó Filho da mãe conseguiu Filho da mãe conseguiu Filho da mãe conseguiu, rapaziada Eber conseguiu O único espacinho que eu dei ali O cara aproveitou e manteu ali bala, velho É, galera Eu falei Essa pista aqui não era pra pontuar, não Não tem como, velho Tem que ir pros botes Não dá Com essa asa aqui já Se com já tá ruim, né, mano Vou terminar em último, eu acho, né, galera Acho que eu só vou ser o único Que vai Vai parar aqui, velho Não é possível Vamos ver, galera Se eu não conseguir Pegar nenhuma posição Eu vou desistir da partida, velho Terminar em último Com esse ritmo e essas condições de combustível Não teremos o suficiente para concluir a corrida Tente baixar a mistura de combustível A diferença com o carro da frente é de 20,4 segundos 20 segundos, velho Ah, vai tomar banho Ai, essa corrida já era Abandonar a sessão, velho Não dá É só terminar correndo A gente já tá em último Não vou conseguir passar ninguém Ainda tem a chance de a gente se acidentar nessa chuva Monoco Você é difícil demais Não é pro meu nível Essa aqui não é pro meu nível Não é pro meu nível, cara É muito difícil, cara Me fala, Anthony Como ele conseguiu conquistar essa vitória Ó, o cara vence tudo O Leclerc, mano O Leclerc vence tudo, velho Isso fica 10 vezes pior com os pneus frios A Ferrari ganhou de novo Um desempenho excelente no grande prêmio de hoje A Ferrari, com certeza, é uma equipe que sabe o que está fazendo Caramba, a Ferrari é brabo O Leclerc tá abrindo muita vantagem O Musão terminou em último, velho 117 pontos Caímos numa posição, galera Botas passou Botas passou a gente, velho Primeiramente, meus parabéns Você deve tá bem feliz Ah, é, claro Aham Aquela batida pareceu bem séria Pode me explicar o que aconteceu? Tô bem feliz Terminado em último A pior corrida da minha história Tô feliz, mulher Sem comentários Não vou falar com você também Vai, calma Acabou a entrevista Não quero Não quero dar entrevista Não vou falar com bandeirantes nem nada Vai se ferrar Tô bem feliz Tô bem feliz mesmo Olha minha cara de feliz Olha minha cara de feliz Felicidade Em correr nessa pista Ah, tomar banho Ah, tomar banho